Fala galera, quarta-feira começam as oitavas de final da Copa do Brasil e de cara a gente tem um super jogo Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões, das duas maiores torcidas do Brasil. Depois de conseguir a vaga nas oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira no Uruguai, Flamengo poupou os titulares no jogo de ontem contra a Chapecoense no Maracanã e os reservas fizeram o dever de casa, venceram por 2 a 1. Assim o técnico Abel Braga pode contar com os seus principais jogadores mais descansados para essa partida decisiva. Então vale a pena ficar ligado, hein? Corinthians e Flamengo ao vivo a partir das nove e meia da noite na próxima quarta-feira. Rede Globo na Copa do Brasil.